Olá, povo mauaense. Como vocês sabem, eu sou José Roberto Lourencini, fui candidato a prefeito pela cidade. Diante do atual quadro, nós temos que tomar uma certa posição na cidade, mesmo porque eu sou um empreendedor que sempre acreditou na cidade. Eu tenho nove unidades de loja aqui e até algumas construções. Precisamos tomar uma posição. Todo estadista toma uma posição. Nós estamos aqui diante de um impasse. Nós temos aí o Átila, que está com 70 mil votos, e o Marcelo, que está aí com seus 38 mil votos, que o povo nos escolheu. Então nós, como estadista, temos que tomar uma posição. Eu vejo que o PSDB para o lado do Marcelo não vai. E nós estamos aqui com esse impasse. E eu tenho aqui uma situação comigo que não seja demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo, porque ele destruiria a ti mesmo. E o Salomão falou nas Escrituras. E nós estamos aqui diante do quadro, vendo que a melhor opção que temos aqui é ficar do lado do povo, que já deu 70 mil votos para o Átila. E eu sou do lado do povo. Não é o nosso projeto, mas eu vejo que é a melhor viabilidade para a cidade agora. Inerente aos nossos desejos lá nos primórdios. Mas é o que nós temos para hoje aí, né? Então, provavelmente, nós estaremos apoiando o Átila, já com o Rússio, para as eleições, agora, para o segundo turno. Meu muito obrigado. Pode até a minha atitude não agradar muito as pessoas, mas o estadista tem que pôr a sua situação. Ele tem que tomar lado. E eu estou do lado da maioria do povo que deu 70 mil votos para o Átila. Grande abraço a todos vocês. Obrigado.